E hoje o tema estreia por aqui com o nosso quadro O Lado Muy Loco da Propaganda Só pode ser apresentado por ele Fernando Muy Laerte traz pra gente Os comerciais mais malucos, engraçados e irreverentes do mundo todo Essa eu não quero perder, olha só Tudo bem com vocês? Tudo bom? É, ninguém tá ouvindo nada, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu sei que a gente tá no meio da pandemia Quem diria, né? Com tudo isso que tá acontecendo Ir no mercado é uma grande atração Por isso criamos este quadro Pra você dar uma relaxada, pra você curtir um pouco Os comerciais mais divertidos do mundo Neste quadro vamos ver ou rever as coisas mais malucas Que as mentes criativas já criaram no planeta Sério mesmo? É verdade Aqui vamos ver que não há limite pra criatividade Desde as criações do Oriente Comerciais com crianças e bebês Ou até os fofos comerciais com bichinhos A criatividade desses publicitários não para Garoto propaganda zumbi foi demais Eu sou o Fernando Amui Laerte O Arroba Amui Loco E você tá pronto pra nossa viagem? Então olha só esse primeiro filme Que eu não quero nem falar nada Vocês ouviram o slogan, né? Não é uma brincadeira E sim, ele vai proporcionar a melhor cagada da sua vida O ator comeu fezes de unicórnio É isso mesmo? Vamos saber a versão do unicórnio Ah, velho, não foi fácil Eu tive que ficar fazendo cocô o dia inteiro Aquele cerveço, né? Abusaram o bloco de mim nessa publicidade Sim, é uma propaganda real E os empresários de Utah que criaram isso Ficaram milionários com este produto E esta campanha pra lá de bizarra Vamos ao próximo? O futebol realmente traz todos juntos Ei, onde eu posso usar o chile? Embostalhou tudo, mas era molho, hein, gente? Pelo amor de Deus Chega a descatologia por hoje Na campanha, Sofia Vergara com Terry Crews Que já é veterano nas campanhas malucas de Old Spice Uau, you can really dance Eu queria muito fazer esse cuspe Eu só consigo com a sobrancelha, quer ver, só? Aliás, não sei se você sabe Mas Old Spice já quebrou o recorde mundial De durabilidade numa campanha Aqui no Brasil, eles fizeram um comercial que durou 14 horas Nossa, durou mais que essa pandemia, velho Nem tanto Já teve alguma vez que você entrou num lugar E não era bem aquilo? Tipo, confundiu, ficou meio confuso Então olha aí Tipo, confundiu, ficou meio confuso Tipo, confundiu Tipo, confundiu Tipo, confundiu Que situação! Agora eu queria saber uma coisa, por que é sempre o gordinho ou o magricelo que eles colocam pra fazer esse papel ridículo? Nunca é o Rodrigo Hilbert da vida, né? Mas tudo bem, pelo menos dá papel pra gente. Esse foi um comercial de óculos de uma marca inglesa, com participação do Hell's Kitchen Gordon Ramsay. Aquilo que grita pra galera. Essa marca foi muito famosa com outra campanha, que fazia paródia à famosa campanha da Axie. Isso aí nunca funcionou, nem com óculos e nem sem óculos. Quem tinha que usar óculos eram elas. Aliás, falando em comercial que não deveria passar, esse passou e deu problema. O que é isso, gente? Jogou o tadinho do bebê? Que ideia, hein, velho? E não foi só eu que pensei isso, não. A população americana ficou com raiva dessa campanha, que foi exibida no intervalo do Super Bowl. A publicidade não tem limites. Pelo menos ele acabou aqui na nossa lista de comerciais brilhantes, sinistros ou engraçados. E se você tiver algum comercial muito maluco que você viu e quiser dividir com a gente, é só mandar aqui pelo Instagram do programa Reclame ou pelo meu, arroba muilouco. Fechou? Até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho